Ainda parecia meus pais, meus pais Quem prova a minha paciência, paciência Assim a minha doença e os meus remedios se alcança Pois mata a minha esperança Dos três triuvas ausência Dos três triuvas ausência Dos três triuvas ausência Ainda parecia a tanto do outro 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 Quem melhora a minha sorte, a morte, o bem do amor que eu alcança, alcança, os seus maus quem escura, loucura, assim não será por tudo a querer cobrar a paixão, além do sol, o remédio do chão. A morte, 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 a morte. Obrigado.